Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro chamado Consultoria Gratuita. O que é a consultoria gratuita? Nada mais é do que uma live que eu faço toda quarta-feira, fielmente, não tem, não tem pausa, toda quarta, 19 horas, no meu Instagram, arroba Marino Vinícius, certo? Onde eu entro ao vivo às 19 horas e aguardo chegarem tuas dúvidas e tuas perguntas. De forma que eu consiga responder, interagir contigo e te prestar uma consultoria, de forma 100% gratuita. Isso porque hoje eu já fiz, já mentorei dezenas de famílias, mas hoje eu não faço mais isso porque eu estou focado 100% para os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Mas eu entendo que existem pessoas que querem ter esse acompanhamento mais próximo, querem tirar algumas dúvidas pontuais que podem estar travando elas para investir o seu dinheiro, então eu venho aqui toda quarta, 19 horas. E qual é a tua missão? A tua que está me assistindo ao vivo. O que tu tem que fazer agora? Mandar tuas dúvidas e perguntas aqui nos comentários. Quanto antes tu mandar, melhor. Quanto antes tu mandar, é mais certo que eu vou conseguir responder as tuas dúvidas, certo? Se demorar para mandar, mandar lá do meio para o final, poxa, aí eu não tenho certeza por causa do volume das dúvidas, mas eu faço o máximo possível para conseguir responder o máximo de perguntas no tempo que eu tenho. No programa Investidor Sempre em Alta, as ações são concentradas em apenas empresas small? Vamos lá, o que é o programa Investidor Sempre em Alta? É o meu programa de acompanhamento. Equivale a uma mentoria comigo, certo? Então eu abro algumas turmas, algumas vezes por ano, então nesse momento não tem, por exemplo, no momento da transmissão ao vivo, as inscrições não estão abertas, mas o que acontece? As ações não são concentradas em apenas small caps. Small caps são ações de pequenas empresas. E na verdade a gente tem exposição a small caps, mas não é somente small caps. Na verdade eu acho completamente errado investir somente em small caps. 100% errado investir somente em small caps. Até eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, onde eu explico o porquê disso, que é o mão na massa, é um dos vídeos do quadro mão na massa. Se tu entrar no meu canal no YouTube, que é Vinícius Marinho, e tu entra lá em playlists, lá tem várias playlists, aulas práticas sobre investimentos, quadro você sempre em alta, quadro consultoria gratuita, que tem mais de 20 consultorias gratuitas nesse momento postadas, quase 30. Tu consegue ir lá na playlist do quadro mão na massa e encontrar um vídeo em que eu falo assim, as melhores ações, especial ações, as ações que se rentabilizam três vezes mais na reviravolta, no final, depois do final das crises, quando a bolsa começa a subir depois que passam os momentos de queda, e não são as small caps. Então, na verdade, eu tenho que saber jogar, jogar, eu quero dizer, eu tenho que saber qual a estratégia eu preciso usar para cada momento. Embora o método, ele respeite, ele seja implementado, da mesma maneira, durante todo o período de tempo, eu tenho algumas mudanças táticas que eu posso fazer em momentos diferentes. Em momento, uma coisa em um momento de queda, outra coisa em um momento de alta, e tudo isso com base, na verdade, o próprio método vai te induzir a fazer isso. Mas eu te dou clareza lá nesse vídeo de qual é o melhor perfil de ação para se investir logo após um momento de forte queda, e não são as small caps. Então, a gente não tem exposição somente em small caps. Isso é uma parte, é uma parte muito pequena de todo o conteúdo do programa, tá? Vamos lá. Jonas Cessin. Boa noite, Vinícius. Sobre a live de ontem, tenho atual 40% em ações, 20% em tesouro, 20% em fundos imobiliários, 20% em dólar, carteira de 5 mil. Acha que está diversificado? Diversificado, sim, está. Estou sentindo falta do ouro aí, mas está diversificado. Agora, se está bem diversificado, aí são outros 500. Se está diversificado da maneira correta, aí são outros 500. Se você tem um alto potencial ou um baixo potencial de rentabilidade com essa carteira, aí são outros 500. Só que assim, quanto por cento eu tenho que ter em cada investimento? Depende. As suas ações, por exemplo. Como que é a diversificação? Em qual tipo de ação tu investe? Mais em small caps, empresas menores? Mais em empresas maiores, mais conhecidas, com uma maior marca? Tu diversifica bem entre setores? Quantas ações tu tem por cada setor? Poxa, nos teus fundos imobiliários lá, como que tu diversifica? Quais setores tu investe? Entende? Então, dentro do programa Investidor Sempre em Alta, já que foi a pergunta ali do Guilherme, o que acontece? A gente tem uma linha de ativos de investimento que a gente considera que vale a pena. Seguindo aquela linha, eu consigo te expor melhor, poxa, qual é o percentual que eu posso investir em cada um desses investimentos se eu seguir toda aquela linha de análise, aquela linha de raciocínio. Mas, sim, está diversificado, mas eu não tenho como te dizer se está bem diversificado. São coisas bem diferentes, sabe? Então, depende muito de, poxa, não adianta nada estar diversificado se tu não investe da maneira que eu considero a mais importante em ações, por exemplo, ou no Tesouro, ou em fundos imobiliários, e assim por diante. Mas, diversificado, tá. Isso é inegável. Deixa eu pegar aqui... Próxima pergunta. Vinícius, sabemos que ninguém consegue prever o futuro, mas como você tem muita experiência com a Bolsa, você acha que há mais possibilidade de começar a subir daqui para frente ou cair perante a situação do país? Tem uma frase... Boa pergunta do Emerson, hein? Tem uma frase... Até a gente conversava sobre isso no último encontro ao vivo com os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta e o Emerson é aluno dessa última turma. O que acontece, né? Eu não invisto com base em projeções. Eu não invisto com base no que já passou. Nem com base no que pode vir a acontecer. Em previsões, expectativas, nada disso. Só que não quer dizer que eu não pense sobre o futuro. Eu penso, mas eu não invisto com base nisso. E sabendo disso, sabendo que eu não vou investir com base na minha opinião, eu não vou investir com base nas minhas expectativas, nem com base nas expectativas de qualquer outra pessoa, de qualquer outro especialista, nada disso. O que acontece? O que eu vejo que pode acontecer daqui para frente, né? Eu vou te lembrar de uma coisa. Eu fiz em janeiro uma live, que foi a live número 64. Que essa situação toda que está acontecendo no país, essa doença, enfim, tinha recém-começado. E aí eu fiz uma live lá, dizendo que isso poderia gerar quedas de 30% ou mais na bolsa. E muita gente começou a rir da minha cara. Começou a debochar. O que é isso? Você está falando do negócio que vai acabar? Isso é puro alarmismo? E eu falei que... De onde que eu tirei esses 30%? Da minha cabeça. Simplesmente veio o número 30 e eu falei, ó, 30%. Porque isso é natural. Em momentos de fortes quedas, às vezes tem quedas fortes de 30% ou mais. Chegou a cair 47,5%. Ano passado eu fiz um vídeo sobre o dólar a partir de 4,40, que poderia ser muito, poderia chegar a 6 reais. Hoje eu ainda digo que pode chegar a 8. De onde que eu tiro esses números? 6 reais, 8 reais? Sim, ó, da minha cabeça. Eu penso no número e falo, eu fiquei estudando, querendo calcular, fazer projeções? Não, nada disso. Mas naquela época todo mundo riu da minha cara também. Um dia que já se viu o dólar a 5 reais, aí o país acaba, o país vai quebrar. Gente, a gente não consegue prever o futuro. E a realidade, ela não está nem aí para a nossa opinião. A realidade não está nem aí. A realidade, ela vem e se impõe. Muitas coisas acontecem que a gente não tem controle. São os chamados cisnes negros do Nassim Taleb. Então, eu posso pensar que a bolsa vai começar a subir a partir de agora. Ou que a bolsa vai começar a cair. O que que isso vai fazer comigo? Somente eu nutrir ansiedade, expectativa, eu ficar ansioso, eu ficar preocupado. Será que isso vai acontecer? Será que eu tenho que investir com base nisso? Será que não? Etc e tal. Então, o que que eu quero te dizer antes? Eu responder essa pergunta, inclusive. Não invista com base no futuro, no que pode vir acontecer. Não invista, no que pode vir acontecer, investe. Mas não no que tu acredita que vai acontecer. Não investe com base no passado, no que vem acontecendo. Investe. Tu tem que investir de uma maneira que tu consiga te beneficiar de ambos os cenários. De ambos os cenários. E ali, como o Emerson comentou, como eu tenho muita experiência com bolsa, o que que eu acho que vai acontecer? Tenha a mínima ideia, gente. Não tenho a mínima ideia. Qualquer pessoa que disser que tem alguma ideia de pra onde vai a bolsa de valores, é uma pessoa que ou ela tá querendo te enganar, ou ela tá, ela mesma, se enganando. Porque a gente não tem como prever o futuro. Os acontecimentos vêm e mudam o jogo. E a gente tem que estar preparado pra lucrar em ambos os cenários. Num cenário de que as ações vão cair, ou de que as ações vão subir. Então, por exemplo, quando eu olho hoje, atualmente, a matriz de retorno, o que que é isso? O quanto eu tenho de risco pra o quanto eu posso ter de rentabilidade. Quando eu analiso assim, eu consigo perceber. Poxa, as ações, nesse momento, estão subindo desde o dia 23 de março. Estão subindo um pouco. Nada, não tá subindo ainda, poxa, é algo que seja considerável. Porque a queda foi muito maior do que essa última alta que a gente teve. Só que por que que tá subindo? Não sei. Não teve nenhuma notícia positiva, não teve nenhum fundamento que mudou positivamente. As coisas somente pioraram economicamente falando. E a bolsa teve essa leve alta. Será que é porque já tinha caído demais antes? Entende como a gente não tem como saber o que que vem pela frente? O que acontece? Ao mesmo tempo que eu não sei o que que vai acontecer pra frente, eu consigo estar preparado. Como que eu me preparo? Quando eu começo a analisar, olha só, quanto que foi o máximo que a bolsa de valores já caiu aqui no Brasil? Foi em 1998, cerca de 65% de queda. Agora, a queda foi a queda mais rápida da história, não foi a maior, mas foi a mais rápida. Caiu 47,5%, no intervalo ali de um pouco mais de um mês. E aí, o que que eu consigo perceber? Opa, será que as ações já caíram o que tinham que cair, não vai cair mais? Eu consigo ver alguns padrões históricos e consigo ver que, opa, talvez possa ter mais queda. Por quê? Se a gente pegar de 1900 pra cá, em todas as crises, a bolsa caiu até um ponto, ela voltou a 50%, depois caiu até esse mesmo ponto anterior ou foi mais abaixo. Nunca a queda foi diretamente lá no fundo do poço e já voltou. Outra coisa, quando a gente analisa, poxa, a crise econômica ainda nem começou, se a gente for parar pra pensar, né? Os impactos, as notícias econômicas ainda nem começaram. Será que a bolsa não pode cair ainda mais? Por quê? Porque, poxa, no Brasil o máximo que caiu foi 65%. Agora, se a gente olhar, por exemplo, a bolsa americana lá em 1929, ela caiu 89%. 89%. E demorou 22 anos pra ela voltar pro mesmo lugar. Pro mesmo patamar. Um país com uma economia mais desenvolvida. Faz sentido? Aqui no Brasil, por exemplo, a última queda das ações que a gente teve foi em 2008. Quanto tempo demorou pra bolsa voltar pro mesmo patamar? 9 anos e 3 meses. Quanto tempo levou pra todas essas quedas? Geralmente, a bolsa cai muito forte, geralmente ela fica lá embaixo, depois ela pode subir um pouquinho, depois cai de novo. E essas quedas duram anos, não é questão de semanas, não é questão de meses. Só que pode ser que aconteça diferente. Que dessa vez, pode ser que já caiu tudo e agora vai subir. Pode ser. Pode ser que, repita a mesma coisa no passado, caiu um pouco, sobe um pouquinho, cai mais um pouco. Pode ser que, entende? Não tem como prever o futuro. Se tu for pensar, por exemplo, na usina de Fukushima, lembra do acidente 11 de março de 2011? O acidente lá na usina de Fukushima, aquele acidente nuclear. Poxa, como que teve um acidente nuclear em Fukushima, se Fukushima, a usina nuclear, foi desenvolvida, construída, de uma forma que aguentava o pior acidente nuclear que já tinha existido até então? Por que ocorreu aquele acidente lá e foi tudo devastado? Simplesmente porque o acidente nuclear que veio em 2011 foi maior do que o anterior. Então, não adianta eu olhar para trás e pensar, opa, o máximo de queda que já teve foi 65. Então, poxa, mais que 65% não vai cair. Na verdade, pode ir mais, pode ir mais além. Eu não posso pegar isso como referência. Então, eu estou preparado tanto para as quedas quanto para as altas. Na minha cabeça, a crise, essa queda, esse momento econômico que a gente está vivendo, isso é de caráter mundial. E como é de caráter mundial, como a gente tem 50% do dinheiro investido aqui no Brasil, que é do investidor estrangeiro, o investidor estrangeiro, 50% do dinheiro investido na nossa bolsa é do estrangeiro. Então, o estrangeiro também está sentindo os impactos disso. Não é só a gente aqui dentro que está sentindo os impactos. Então, ele também lá está movido por um certo nível de medo para investir o seu dinheiro aqui. Se o estrangeiro começa a tirar muito, muito, muito dinheiro daqui, o que acontece? Ele tem praticamente metade do dinheiro investido na nossa bolsa. Então, naturalmente, ele faz as ações caírem. Então, pode ser que as ações caiam por mais tempo. Mas, e esse digamos que seja o meu cenário base, eu estou preparado para isso. Eu gosto sempre de me preparar para a pior hipótese. Porque se não ocorrer a pior hipótese, eu saio no lucro. Certo? Eu estou numa hipótese melhor do que a pior. Entende? Então, qual é a ideia? Eu tenho que investir e conseguir lucrar tanto se a bolsa subir ou cair. Mas, se tivesse uma arma na minha cabeça e dissesse, ó, Vinícius, tu precisa dizer uma coisa. Para o que tu está mais preparado nesse momento? Eu estou mais preparado para as quedas. Justamente para as quedas do que para as altas. Embora, se a bolsa subir, eu vou lucrar muito também. Todo investidor de sempre alta que estiver usando o método vai lucrar muito também. Então, a gente não tem como prever o futuro. Só que existem algumas coisas que estão acontecendo que não fazem sentido. Por exemplo, a bolsa está subindo. Aí, cerca de uns 25%, 30% de 23 de março para cá. Isso não consegue fechar na minha mente. Se o desemprego está aumentando tanto, principalmente nos Estados Unidos, já são mais de 25 milhões de desempregados. Não faz muito sentido as pessoas estarem muito otimistas com a bolsa. Não encaixa na minha cabeça. E é sempre bom lembrar que fundo do poço tem porão. O que eu quero dizer com isso? Fundo do poço tem porão. Não quer dizer que já caiu 50%, 47,5%, que não pode cair mais. Lembra sempre. Fundo do poço tem porão. Mas também não adianta tu ficar com um olhar pessimista, só se preparando para a queda e aí vem uma alta e tu perdeu a alta e tu não lucrou. Poxa, aí não adiantou nada. Tu tem que estar preparado para os dois cenários. Por que eu te falo isso? Porque em 2015, 2015, eu jurava que a China ia entrar em crise. Jurava. E se a China entrasse em crise, ia gerar uma crise internacional, sem dúvidas alguma. Só que se lá, em 2015, eu tivesse investido, não tivesse, por exemplo, investindo em ações, eu não ia pegar toda essa alta que eu peguei de 2016 até 2019, até o fim de 2019. Que na verdade, de lá para cá, eu só fui vendendo ações e colocando lucro no bolso. E se eu tivesse investido com base nas minhas expectativas de que a China pudesse entrar em crise, eu teria perdido, não teria surfado toda essa alta. Então, tu tem que saber, assim, eu não consigo prever o futuro, investir para conseguir lucrar nos dois cenários, e eu sei que a gente fica meio palpitando, querendo saber o que vai acontecer, dar uma certa ansiedade. Só que quando tu usa o método certo, quando tu entende que tu consegue lucrar com a bolsa em qualquer direção, aí tu relaxa. Investe lá. No início, a gente fica meio apreensivo, meio ansioso, mas investe, implementa o passo a passo e relaxa. Porque o resultado vem. É só focar no longo prazo que o resultado vem, tá? Resumo, então, da resposta. Não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer e estou preparado para as altas e para as quedas. Boa noite. Minha maior dúvida é como escolher as ações. Qual carteira recomendada posso me basear para filtrar com sua técnica dos três quesitos? Nenhuma carteira recomendada, tá? Basicamente, inclusive, para os meus alunos eu não dou carteira recomendada. Não tem recomendação. Por quê? Poxa, eu não larguei o meu emprego, eu não larguei o salário previsível que eu tinha e comecei a me expor na internet para te entregar, para te gerar dependência. Na verdade, o que eu faço aqui, o meu objetivo é te dar liberdade para tu conseguir investir por conta própria. Então, nem meus alunos têm recomendação de investimento. Se tu, porventura, pensa em um dia se tornar meu aluno, não. Não tem recomendação. Eu não te gero dependência. Eu te dou liberdade para tu investir por conta própria. E lá a gente tem uma comunidade de pessoas, inclusive, que se ajudam. Mas eu não quero te gerar recorrência fazendo com que tu tenha que sempre correr atrás de mim para saber o que fazer. Tu vai ter o poder. Tu vai ter o conhecimento para conseguir tomar tuas decisões, tá? Então, não tem carteira recomendada. Tem critérios que a gente segue. E tem maneiras de eu conseguir encontrar essas ações que estão dentro desses critérios, tá? Mas não tem nenhum tipo de carteira recomendada e não tem o objetivo de proporcionar isso, de fazer isso. Ronalep. Qual percentual você recomenda para diversificar a carteira de investimentos? Diversificar. Qual percentual eu investir em cada coisa? Ali o Jonas. Obrigado. Merece, Jonas? Como assim? A galera que eu já respondi, só me manda nos comentários só para eu saber se a resposta foi a contento, se era o que vocês queriam mesmo saber, se eu não entendi errado a pergunta, tá? Eu gosto de me cientificar, de me certificar exatamente disso porque talvez eu tenha entendido a pergunta errada, enfim. Então, quanto eu tenho que investir em cada coisa? Como diversifico a minha carteira de investimentos? Seria isso? Isso depende. Depende dos teus objetivos, depende do tipo de investimento que tu tem, depende de onde tu já investe, poxa, depende se tu já tem uma reserva, se tu não tem ainda. Então, depende de vários fatores. Qualquer resposta mais pontual, precisa, sem te conhecer, sem conhecer a tua vida, sem conhecer os teus objetivos, sem conhecer os prazos que tu tem para investir, cada parcela do teu dinheiro é leveando demais, é superficial demais, é irresponsável demais. Você dá uma resposta específica, assim. É extremamente superficial mesmo. Então, não tem como te dizer exatamente quanto que tu investe em cada coisa. uma resposta muito semelhante à pergunta que quem fez aqui, deixa eu lembrar. Acho que é a pergunta do Jonas. É a pergunta do Jonas. Eu não tenho como saber, assim, qual o melhor para ti. Com base em todos esses critérios e utilizando o tipo, uma estratégia específica do investimento em ações, em fundos imobiliários, tu consegue identificar esse percentual. Mas não existe, assim, uma receita de bolo, uma fórmula mágica. Não tem como. Olha aqui um comentário do Guilherme Araújo. A bolsa cai da elevadora e sobe da escada. É exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente analisa historicamente, até explicando isso, é muito bom a gente sempre ficar ligado nisso, né? Por que eu não posso estar investindo com base em um cenário, em uma direção? Porque, poxa, a bolsa leva nove anos, dez anos para subir, e daqui a pouco ela cai. Mas não necessariamente ela cai e para, ela deixa de cair. Ela cai, ela pode subir de novo, pode cair de novo, pode cair mais forte. Mas geralmente, durante as altas das ações, leva muito tempo, leva um ano. Só que durante as quedas, o que acontece? A bolsa cai em intervalo de meses. Tudo aquilo que demorou anos para subir. Meses, quando eu falo, é um mês, dois meses, três meses, quatro meses no máximo. Entende? Então, tu demora nove anos para a bolsa subir em determinada, uma determinada quantia, quantidade, e aí ela cai em dois meses, toda aquela alta. Se eu ficar investindo somente em ações, se eu não combinar os meus investimentos, de forma a eu conseguir lucrar, se eu não for em todos os cenários, se eu não for, por exemplo, coletando esses lucros ao longo do tempo, colocando no bolso, investindo onde está mais atrativo, o que vai acontecer? Se eu focar somente em ações, vou ficar nove anos ganhando dinheiro, daqui a pouco perco tudo. E aí vai ser uma vida de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Não é minha ideia, não é o que eu quero para ti, não é o que eu quero te ensinar também. Então, justamente isso, eu consigo me expor aos investimentos melhor, combinando eles, e usando as técnicas, que inclusive eu vou mostrar na semana do lucro certo em casa, para tu conseguir coletar esses lucros e investir onde está mais interessante agora. Deixa eu pegar mais uma dúvida aqui. A minha pergunta foi respondida perfeitamente. Show! Perfeito, bem respondida a pergunta. Show, beleza. Pergunta do Fábio. Boa noite! Selva, mestre! Comecei a seguir agora, vi que uma boa estratégia seria aportar no investimento que ficar mais para trás em relação à porcentagem de montagem da carteira inicialmente. Porém, teria algum tipo de stop? Essa é uma ideia, na verdade, esse é um ponto dentro do método, tá? Do método investidor sempre em alta. Que basicamente, eu vou estar investindo naquilo que ficar mais para trás. Mas, aquilo que ficar mais para trás não é só dentro de um tipo de investimento. Exemplo, vou investir somente em ações, e aí eu que ficar mais para trás, eu vou investir. Na verdade, não. Eu tenho que combinar investimentos diferentes. Combinar investimentos diferentes e não investir só num tipo de investimento, tá? E aí, como que eu faço, como que eu sei o momento exato de eu ir lá e aportar, investir mais dinheiro naquela parte da carteira que fica para trás? Não tem momento exato, momento certo. A gente está sempre na busca de querer acertar o bumbum da mosca, né? O ponto exato lá onde a bolsa caiu, lá embaixo para eu vender quando bater lá em cima, lá no alto, antes dela ter uma queda. A gente não tem como prever isso. Não tem como encontrar esse momento. A gente teria que prever o futuro para conseguir adivinhar isso, tá? Então, não existe nenhum tipo de stop, nenhum tipo de stop, nem existe um momento em que eu seja iluminado assim. é agora, é amanhã, é semana que vem porque depois vai voltar a subir e vai cair. Não existe isso, tá? Então, o que a gente faz? A gente adota uma frequência específica. Eu vou escolher se eu faço o meu rebalanceamento, que isso se chama. Se eu faço o meu rebalanceamento trimestral, semestral ou anual. Eu tenho alunos, por exemplo, que uma vez por ano só que mexem nos seus investimentos. Não precisam de mais do que isso. Uma vez por ano. E sabe, e eles são lesados em rentabilidade? Não. Nem um pouco. A mudança de rentabilidade se eu faço os rebalanceamentos trimestralmente, semestralmente ou anualmente é muito pequena. Ínfima. Não faz diferença no longo prazo, tá? E sobre stop aqui que foi a pergunta, o que que acontece? O que que é uma ordem de stop, né? Quando a gente fala, por exemplo, em ações. O que que... Existem duas ordens de stop. Stop gain e stop loss. O que que é isso? Stop gain. Eu consigo registrar lá na corretora. Poxa, comprei uma ação a 10 reais. Se ela subir 10%, subir pra 11 reais, o robô lá da corretora vende automaticamente. Então isso é um stop gain. Aí pra queda, existe o stop loss, que é, poxa, comprei a 10 reais uma ação e se ela bateu 9 reais, automaticamente o robô vende lá. Então eu tive uma rentabilidade negativa de 10%, isso acontece. A gente não usa nenhum tipo de stop. Por quê? A maioria das pessoas gostam de usar o stop loss, o stop de perda, né? Só que na verdade quando o investimento cai, ele se desvaloriza, aí ele fica mais atrativo ainda. Por quê? Basicamente, o mundo dos investimentos é a mesma coisa do que eu ir lá e, poxa, vou comprar um celular. E aí eu fui lá num dia e o celular estava 2 mil reais. E aí no outro dia eu fui lá e estava mil reais. Teve uma queda de 50% no preço. E aí eu vou chegar lá e vou dizer, não, poxa, mil reais, eu não quero isso. Eu queria pagar 2 mil. Não faz sentido. Então se uma ação boa, por exemplo, estou dando um exemplo do caso de uma ação. Se é uma ação boa, que ela é de uma empresa rentável, pouco dividada, se ela ficou mais barata, como assim eu vou... eu tenho que querer comprar ela? Tem que ser meu instinto natural. Aí eu vou reanalisar e ver se faz sentido eu investir nela ou não. Agora, se a ação caiu, eu não tenho que vender, eu tenho que comprar. Se a ação subiu, não necessariamente eu tenho que vender. Depende. A ação agora, a partir de agora, ela começou a ficar cara? Ou ela ainda está barata? Por quê? Se o preço da ação subiu e o lucro da empresa subiu, eu não tenho que vender. Quem sabe eu tenho até que investir mais. Se eu estou investindo há alguns meses já nos outros investimentos, quem sabe até, o que acontece? Aquela ali fique para trás mesmo ela tendo subido. E quem sabe esteja mais atrativa ainda. Então, depende. Como que eu decido comprar ou vender uma ação? Eu tenho que ter um método. Eu tenho que saber exatamente o que eu analisei na hora de comprar aquela ação. Então, por exemplo, eu segui um determinado método, a gente tem um checklist dentro do próprio programa, e aí, eu me certifiquei que com base em tal, 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 tal coisa, essa é uma ação barata de uma empresa rentável e pouco endividada. Pronto. Fui lá e investi. Quando que eu vou vender essa ação? Quando ela não for mais alguma dessas coisas. Ou barata, ou rentável, ou pouco endividada. Somente isso. O quanto subiu ou caiu, não importa. Por quê? O quanto subiu ou caiu se refere ao que já aconteceu. O que já aconteceu está no passado. Eu não tenho como mexer no passado. A minha decisão de comprar ou vender uma ação, ela é simplesmente com base, poxa, como que ela está hoje? Essa ação está cara ou está barata? Essa empresa é rentável ou não é? Essa empresa é super endividada ou é pouco endividada? Por quê? Porque eu analisar isso, esse dado de hoje, vai me dizer como que vai ser esse investimento daqui para frente. porque se eu comprar, por exemplo, uma ação de uma empresa rentável, de uma empresa pouco endividada, mas uma ação extremamente cara, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pagando o preço de uma Ferrari e estou comprando um Fusca porque eu estou pagando um preço alto demais. Entende? Então, o que eu analiso? Eu analiso o fundamento dos negócios para eu ir lá investir, para eu comprar ou vender. O quanto rendeu, o quanto subiu, o quanto caiu, isso não importa. Isso, tu vai colher os frutos se tu implementar o método corretamente, mas o quanto subiu, o quanto caiu, não importa, eu tenho que analisar justamente como que estão os fundamentos daquele negócio, aí eu decido se eu compro ou se eu vendo. Vale a pena, neste momento, fazer aporte no IVVB11? IVVB11 é um ETF, um Exchange Traded Fund, que é um fundo de investimento que replica a rentabilidade do S&P 500, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas. O índice mais famoso, lá tem vários índices, aqui também tem vários, mas lá tem mais vários ainda, se eu posso dizer assim, tem muitos, muitos, bem mais índices do que aqui. E o S&P 500 é o mais conhecido, o mais famoso deles. Então, quando eu invisto no IVVB11, eu estou investindo em ações americanas indiretamente, e eu garanto essa rentabilidade das ações americanas. O que acontece? Eu tenho uma live que eu fiz, uma aula que eu deixei até postada, está no meu canal no YouTube, por que eu não invisto em ações americanas? Não vejo o porquê, não faz sentido na minha cabeça investir em ações americanas, isso não está dentro do método investidor, sempre em alta. Se eu quiser investir em ações americanas, eu tenho que formar uma carteira de investimento fora do método, certo? Então, eu tenho a carteira do método, e aí eu tenho ações americanas, uma outra carteira de investimentos, porque se eu quiser misturar isso, poxa, que nem eu fazer uma salada de fruta com 10 frutas diferentes, eu não vou sentir o gosto de nenhuma. Agora, se eu pegar e usar os 5 investimentos que fazem parte do método investidor sempre em alta, aí eu consigo sentir o sabor de cada uma, eu consigo extrair o que tem de melhor em cada investimento. Mas se eu misturar de coisas, colocar coisas que não estão dentro lá, aí eu não vou sentir o sabor de nada, ou seja, o que eu quero dizer com sabor? Eu não vou ter lucro de lugar nenhum, porque aquilo ali vai estar uma misturança. E as ações americanas não fazem parte do método investidor sempre em alta. Quer investir? Pode investir lá com base em uma outra carteira de investimentos, em uma outra estratégia, mas sinceramente eu não vejo nenhum motivo no mundo para a gente investir em ações americanas. Inclusive, nessa aula que eu tenho postada no meu canal no YouTube, por que eu não invisto em ações americanas? Eu mostro ali, eu comparo a rentabilidade de uma carteira de investimentos que investe em ações brasileiras e dólar com uma outra carteira de investimentos que investe em ações brasileiras e ações americanas. E eu peguei, sabe qual foi o período? O período da maior alta da história do S&P 500, essa alta que a gente viu de 2009 até 2019. A Bolsa Americana não parou de subir de 2009 até 2019. Enquanto aqui no Brasil a gente teve a maior crise da história republicana. E aí o que aconteceu? Essa carteira de investimentos que tem ações brasileiras e dólar rendeu muito mais da que tem ações brasileiras e ações americanas. Por isso eu considero e os dados me mostram que é muito mais favorável eu investir em dólar se eu quero dolarizar os meus investimentos do que eu investir em ações americanas. Então eu particularmente não tenho nenhum centavo em ações americanas, tá? E isso não faz parte do método investidor sempre em alta. Agora, se vale a pena neste momento fazer aporte, aí vai ser com base em outros critérios, em outra carteira de investimento, não com base no método, tá bom? Boa noite a todos, tudo bem? Vinícius, quais setores você considera interessante para avaliar cotas em fundos imobiliários? Eu tenho uma aula completa no meu canal no YouTube sobre os setores dos fundos imobiliários, os melhores setores dos fundos imobiliários. Não vou me lembrar agora exatamente, até tem um aluno que me perguntou, poxa, a gente estava numa consultoria, ele foi um dos que ganhou uma consultoria gratuita, gratuitamente comigo, alguns alunos ganham quando entram no programa e ele me comentou como é que funciona o teu cérebro, cara? Tu realmente lembra de cabeça o número de todas as lives? Eu lembro da maioria, mas essa aqui exatamente eu não lembro. Mas em que eu mostro que o meu setor preferido, tá? E aí tu tem que entender os porquês disso. O meu setor preferido é o de galpões logísticos. Por quê? Porque o que são galpões logísticos dos fundos imobiliários? É um setor de fundos imobiliários que tem galpões que ele aluga para empresas estocarem os seus produtos. Então pode vir um momento de queda, pode vir um momento conturbado da economia, pode vir um momento de crescimento econômico, as empresas sempre vão precisar guardar estoque. Sempre vão precisar. Agora, se eu for comparar com outros setores, os outros setores são mais voláteis. Depende mais de como que está o crescimento econômico. Outro setor que eu gosto bastante, por exemplo, é o de lajes corporativas. O que é lajes corporativas? Basicamente, são imóveis que são alugados para empresas como escritórios. Não gosto tanto quanto galpões logísticos, porque os galpões logísticos são mais previsíveis. Os de lajes corporativas são escritórios. Então, no momento, poxa, se a economia está indo muito mal, as empresas podem começar a enxugar a equipe e aí eles podem começar a alugar menos de um andar, alugar dois andares de um prédio onde eles tinham quatro. Entende? Então, é mais conturbado. E existem vários outros setores. Esses são os dois que eu posso dizer que tem a minha preferência. Mas, não vai só por isso, tá? O foco do... O nosso foco do Investidor Sempre em Alta é na geração de renda. É no ganho de renda vindo dos fundos imobiliários. Aquele ganho que a gente ganha o aluguel mensal daqueles imóveis do fundo que caem, pingam na conta todo o santo mês isento do imposto de renda. Porque isso serve como auxiliar para eu usar no método completo do Investidor Sempre em Alta. Para eu conseguir aproveitar melhor as oportunidades que eu tiver de investimento dentro daquele mês com base em todo o checklist, todo o passo a passo, tá? Mas esses são os setores que eu considero mais interessantes. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? A atualização do site Fundamentos é realizada a cada quantos meses? Sabe dizer? Fala, André. Tudo certo? Cara, a cada divulgação de resultado financeiro. A cada três meses. Só que aí, por exemplo, uma empresa ela divulga o seu resultado dos últimos três meses do último trimestre, digamos, do primeiro trimestre de 2020, uma empresa ela divulga quanto que ela teve de lucro ou prejuízo, como que está a operação, o resultado financeiro mesmo do trimestre. Algumas é no meio de abril, outras é no fim de maio. Então depende de quando for isso for atualizado. Mas à medida que forem saindo os resultados, eles já atualizam lá. Certo? Deixa eu pegar aqui antes que o Instagram se derrube. vale a pena na queda comprar uma ação que já tem em carteira para diminuir seu preço médio? Depende Muziric. Ricardo, isso? Depende. Poxa, tu analisando essa ação, tu compraria ela hoje novamente? Como que está a tua diversificação entre as ações? Como que está a tua carteira de investimentos como um todo? Será que tu tem que investir em ações agora? Tu já tem proteções? Tu já tem um pouco de dinheiro em dólar, um pouco de dinheiro em ouro, pelo menos? Ou tu está investindo somente em ações? Se tu for analisar essa ação, em que setor ela está? Então depende de vários critérios. Tu pode fazer isso, mas depende de como está a tua carteira como um todo, se ela está bem estruturada, se tu consegue lucrar não só com a alta dela, mas também se ela começar a cair ainda mais e se ela cair pela metade, tu consegue lucrar durante esse período? Então são vários fatores. Pode fazer isso? Pode. Só que pode ser que as ações continuem caindo por mais 10 anos, sim, isso pode acontecer e cada vez tu está comprando por um preço mais baixo, quem sabe essa empresa quebre, não sei como foi a tua análise em relação a ela e tu perca todo o dinheiro investido, enfim, depende, depende de muita coisa. Se eu comprar ações de uma empresa e ela quebrar, o que acontece? E se ela for incorporada, for comprada por outro, o que acontece? Então vamos lá. Se eu comprar as ações de uma empresa e essa empresa falir, o que acontece? O máximo que eu posso perder, quanto eu vou perder de dinheiro? Vou perder o que eu investir. Então se eu investir mil reais em uma ação X, eu vou perder aqueles mil reais. Se eu investir cem mil reais naquela ação X, eu vou perder os cem mil reais. Se eu investir vinte mil reais naquela ação e a empresa falir, eu vou perder os vinte mil reais. Isso vai entrar para a massa falida da empresa e eu vou ter que requerer judicialmente, enfim, mas eu vou perder aquele dinheiro porque eu sou dono, eu sou sócio. Se a empresa quebrou, o que aconteceu? Eu perdi porque eu sou dono daquele negócio. Então eu quebrei, na verdade. Então o máximo que eu posso perder é cem por cento, é tudo que eu investi. Só que se eu analisar direito as ações, se eu tiver um passo a passo claro para analisar ações, eu consigo minimizar ao máximo esse risco. Embora, esse risco sempre exista porque a gente não consegue prever o futuro que vem pela frente. Mas, se eu respeitar o método, eu consigo sair antes dessa ação quebrar sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas o interessante é que tu consegue ter um lucro muito maior do que o teu potencial de perda. O teu potencial de perda é cem por cento. Ninguém, por exemplo, eu tenho a ação da empresa Vinicius Corporation e aí o que acontece? Investi lá dez mil, confio nessa empresa. Dez mil reais. E aí a empresa quebrou. Poxa, ninguém vai bater na tua porta e chegar assim, Dá pra escutar? Chegar assim, bateu na porta, ó, Vinicius, vou levar teu sofá, tua geladeira e tu me deve ainda mais cinco mil reais porque tu era acionista dessa empresa e ela veio a falir. Ela quebrou. Não, tu tá limitado, tu tá limitado ao capital que tu investiu. Se tu investiu dez mil, o máximo que tu perde aqueles dez mil. Só que se ela subir, se ela se valorizar, tu pode ganhar muito mais do que cem por cento. A gente vê isso tranquilamente em várias ações. Se eu pegar intervalos mais longos de tempo, dois anos, três anos, cinco anos, a partir de cinco anos melhor ainda, várias ações são as que se rentabilizam mais de duzentos por cento, trezentos por cento, quatrocentos por cento e por aí vai. Então, por existir essa assimetria convidativa, eu tenho mais a ganhar do que a perder, muito mais a ganhar, porque não tem um limite máximo, o teto é devido, do que perder, o máximo que eu posso perder é 100%, isso fica atrativo, convidativo para eu investir no longo prazo. Só que, não basta eu investir somente em ações, porque as ações passam por ciclos, momentos de alta, momentos de queda, de alta, de queda, isso é totalmente natural dentro do capitalismo. Se eu investir somente em ações, em vários momentos eu vou passar por quedas de cinquenta a sessenta por cento do meu dinheiro. E aí, o que acontece? Depois que eu perco cinquenta por cento, só para eu voltar para o zero a zero eu tenho que subir cem, se eu perco sessenta eu tenho que subir cento e cinquenta, e por aí vai. Quando eu perco dinheiro, fica muito mais complicado de eu conseguir só voltar para o zero a zero, empatar. Por isso que a gente não deve focar em uma coisa só. Agora, investir uma ação, e aí essa empresa foi incorporada por outra, foi comprada por outra empresa. O que acontece nesse cenário? Basicamente, a ação vai subir ou vai cair? Depende, depende de quanto essa empresa que está comprando ela, quanto que ela está pagando. Imagina só, que as ações de uma empresa na bolsa está vinte reais cada ação, digamos que está vinte reais. Aí sai a notícia, é divulgado um fato relevante, a empresa divulga para os seus acionistas, para o mercado financeiro como um todo, que a empresa foi vendida por quinze reais por ação. Poxa, as ações vão cair, sem dúvida, certamente as ações vão cair. Agora, se foi divulgado que a compra foi por trinta reais por ação, aí as ações vão subir, não tenha dúvida nenhuma. Então, depende de como forem os termos da compra. Geralmente, geralmente, a compra, quando uma empresa compra outra, essa compra se dá por um preço maior do que o preço que a ação está negociando. Então, se essa ação está na bolsa de valores vinte reais cada ação, geralmente a compra vai ser a vinte e dois, vinte e três, vinte e cinco, trinta, nunca abaixo disso. Mas, em alguns casos, já ocorreram recentemente, inclusive, já ocorreu casos de que uma empresa ofereceu para comprar outra, eu pago setenta e dois, são exatamente esses os termos. Eu pago setenta e dois reais por cada ação da tua empresa, eu compro ela. E aí, vem uma outra empresa e ofereceu sessenta e quatro. Olha só, setenta e dois, sessenta e quatro. A empresa aceitou ser vendida por sessenta e quatro. Acontece, às vezes tem uns conflitos de interesse aí complicado, por isso que a gente tem que saber exatamente onde que a gente está pisando, em que terreno a gente está pisando, em que ações a gente está investindo. Porque se não, poxa, é claramente o interesse, o interesse de quem estava no controle daquela empresa não era exatamente o mesmo interesse de quem estava investindo. Então, quando você está investindo numa empresa, numa ação, e basicamente quem controla aquela empresa não quer o melhor para ti, que é investidor minoritário, a gente que tem cem, mil, duas mil ações de uma empresa, poxa, aí fica difícil, fica complicado a gente querer investir nisso. Então, vai depender muito, né? Cliverton, pegue a última pergunta aqui. Qual a tua ótica sobre o indicador PL? Vamos lá, o PL é um dos indicadores que a gente pode usar para conseguir identificar se uma ação está cara ou se está barata. O que eu prefiro analisar não é o PL, é o contrário dele, é o LP, o lucro em relação ao preço e não o preço em relação ao lucro. Esse indicador PL, como que eu encontro? Eu pego o preço da ação e divido pelo lucro da empresa. Então, o preço da ação hoje está R$20,00. E aí, o lucro por ação da empresa, digamos que seja de R$2,00. Aí vai ser R$20,00 dividido por 2, o PL é 10, ok. Mas eu gosto de ver o contrário disso, é muito mais familiar para a gente analisar o LP. Eu considero, inclusive, esse o melhor indicador para a gente ver o preço da uma ação, se o preço da ação realmente está bom ou não. O que é o LP? O LP é o contrário, é o lucro dividido pelo preço, é o contrário do PL. Então, como que eu posso fazer essa conta? basicamente, o preço da ação está R$20,00, o lucro por ação é de R$2,00 nesse meu exemplo. Então, eu não vou fazer 20 dividido por 2, eu vou fazer o contrário, vou fazer 2 dividido por 20. Vamos mexer no calculador aqui, para eu não errar. Então, 2 dividido por 20, quando eu fizer essa conta, eu chego no resultado de 0,1. Poxa, o que diz para mim 0,1? 0,1 é em número, eu tenho que transformar isso para percentual. Como que eu transformo um número para um percentual? só multiplico por 100. Então, 0,1 vezes 100 vou chegar no número 10. Significa 10%. Então, o LP dessa ação é 10%. O que significa isso? Que o LP é 10%? Significa que o lucro que eu tenho eu investindo nessa ação, se essa empresa que está por trás da ação, porque sempre atrás de uma ação tem uma empresa, se essa empresa continuar com lucro constante, o que acontece? Eu estou tendo 10% de rentabilidade em relação ao lucro que eu vou pagar por ela, se eu for investir naquele momento. Então, eu estou tendo 10% de rentabilidade, certo? Em relação ao preço que eu estou pagando por aquilo. Por que isso é mais familiar com a gente? Pensa comigo, quando você vai avaliar, por exemplo, vou investir em um título público, o que você vê lá? Quanto por cento está rendendo aquele título público? Quanto por cento ele rende? Poxa, é 7% ao ano, é 5% ao ano. Quanto vai ver a poupança? Quanto que rende a poupança hoje? Poxa, a poupança está rendendo 2,6% ao ano. Tá, aí eu vejo, eu analiso uma ação, que uma ação, ela tem um LP de 4%, 4%. Então, quer dizer que a rentabilidade daquela empresa em relação ao preço que eu vou pagar pela ação daquela empresa, se tiver 4% e a poupança rendendo 2,6%, poxa, é uma rentabilidade muito pouco acima da poupança. Poxa, se é para eu ter uma rentabilidade tão pequena assim, eu fico na poupança mesmo. Eu não preciso ir para renda variável, correr os riscos da renda variável. Então, eu prefiro analisar o LP e eu dificilmente vou gostar de um LP que seja menor do que pelo menos o dobro, preferencialmente o triplo, triplo do que rende a poupança, do que rende o Tesouro Selic, que é o tipo de investimento mais seguro, um dos três tipos de títulos públicos, o tipo de título público mais conservador, aquele mais seguro que existe no nosso país, certo? O investimento mais seguro que existe no país, mais que a poupança, inclusive. Então, eu prefiro analisar o LP do que o PL. O PL me diz em quantos anos eu vou receber na forma de lucro o dinheiro que eu investi de volta. Então, basicamente, se o lucro tiver R$2 por ação e o prestação tiver R$20, vou demorar 10 anos para receber esses R$20 de volta como forma de lucro. mas o LP é muito mais intuitivo, ele é muito mais dia a dia. Então, eu consigo ver quanto que é a rentabilidade dessa empresa em relação ao preço dela. Assim, eu consigo não analisar a rentabilidade. Vou usar outros indicadores para ver se aquela rentabilidade está alta ou está baixa. Assim, eu consigo analisar se o preço está condizente com a rentabilidade que ela gera. Certo, gente? Se tu realmente curtiu essa consultoria gratuita mais esse episódio, se isso te ajudou de alguma maneira, o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem algum botão de like, de curtir, de gostei, um coraçãozinho? Clica nele, porque assim as redes sociais entendem que esse assunto é relevante, entendem que isso te ajudou. Eles distribuem para muito mais pessoas. Esse é o modelo das plataformas, né? Então, assim tu consegue ajudar a gente que tu até nem conhece a ter acesso a esse conteúdo e também ser ajudada por isso, para conseguir realmente sair dessa hipnose de, poxa, como que eu tenho que investir? Será que cai? Será que sobe? Deixar de investir com base de expectativas. Isso não gera resultado. E tu conhece gente que investe na Bolsa ou quer investir na Bolsa de Valores? O que tu faz agora? Compartilha diretamente com essa pessoa, manda em grupos e WhatsApp que tu saiba que tem gente que está interessada nisso. Ajuda outras pessoas, só não deixa essa mensagem morrer aqui. Também aproveita e já me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius. Se tu ainda não me segue, vai lá, porque toda quarta-feira rola consultoria gratuita. Toda quarta, 19 horas, tu pode vir nessa live que a gente faz e aí tu me manda lá nos comentários a tua dúvida, a tua pergunta, aquilo que te trava para investir e eu vou te responder bem nesse formato como tu assistiu na forma de uma consultoria 100% gratuita. Certo, gente? Então, combinado, foi um prazer enorme estar aqui contigo nesse dia e a gente se vê em breve. Um forte abraço e até mais. Tchau.